Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD E já vou começar esse vídeo dizendo que hoje tem live no canal Peter Games Sim, o meu canal de fazer lives não é o Peter Toys, aonde você está assistindo esse vídeo E sim, o meu canal Peter Games E pra não perder a live de hoje, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Vai ser às 19 horas, 7 da noite E vamos juntos somar muitos pontos para o Team Volts Vai ser super divertido poder jogar com todos vocês E nesse vídeo, o que é que nós vamos fazer? Colar todas as figurinhas novas aqui no álbum Vou até mostrar aqui pra vocês quais são as figurinhas Elas estão ligeiramente bugadas, dá pra ver aqui, ó, description Não tá escrito o que é que a gente tem que fazer para conquistá-las Mas eu já descobri, porque ontem eu fiquei jogando até de madrugada na minha conta Peter Games E já colei todas as figurinhas E agora eu vou mostrar pra vocês o que é que tem que fazer para desbloquear essas figurinhas aqui também Bom, a primeira delas é essa daqui Gravidade Zero Chama ou Trovão? Participou do evento Gravidade Zero 2023 Então você escolhe o time e ganha essa primeira figurinha aqui Depois você vai patinar E aí você vai fazer um certo ponto Você vai fazer em um certo nível de velocidade E vai desbloquear essa figurinha Aqui não está mostrando na descrição Mas tipo assim, você não precisa ir tão rápido para desbloquear ela Essa daqui, ó, eu acho que é aproximadamente 25 segundos ou 30 segundos Quando você ganha a de ouro E para desbloquear essa daqui Eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer em 20 segundos Eu acho que é 20 segundos Porque eu fui bem rápido e desbloqueei ela Vou agora mostrar como ganhar as figurinhas Vou tornar o mundo público Só deixa a galera chegar aqui E eu vou dar o meu melhor para fazer em até 20 segundos Para ver se é isso que libera a figurinha de diamante A figurinha super, super veloz Bom, enquanto a TIRMA está chegando aqui Eu já vou correndo para lá E só... bora! Bom, eu fiz ontem em 20 segundos Quando eu consegui desbloquear essa figurinha Para mostrar para vocês que é até 20 segundos A gente vai fazer esse teste de novo Já peguei o meu patins e bora acelerar! Bom, você precisa fazer no menor tempo possível Já vou correndo aqui pelo cantinho E pegue todos esses disquinhos verdes aqui, ó Eles vão reduzir o seu tempo em menos 5 segundos É muito importante que você vá muito rápido E ainda vá pegando esses disquinhos Porque só assim você vai conseguir diminuir o seu tempo Acelera, acelera Sobe chãozinho! Ufa! Foi bem a tempo Agora vem por aqui Vou aqui por cima Pegando todas essas setinhas E os disquinhos Agora eu vou saltar aqui Acelerar dentro do túnel Aqui vai ter mais um disquinho Peguei Daí agora aqui dá um salto um pouco antes Para conseguir pular aqui e pegar esse E agora acelera! Conseguimos! Velocidade máxima extrema! Está aqui a figurinha Coletar Então pronto Consegui a figurinha mais veloz aqui da patinação Agora bora para as do Freezing Fun Já entrei aqui Só esperar agora a turma chegar E vamos começar a partida Eu percebi que para desbloquear as figurinhas no Freezing Fun Você precisa chegar também em primeiro lugar Tipo, está lá no topo da pontuação Eu vou utilizar esse lançador aqui galera Eu gosto muito desse lançador Eu acho ele bem engraçado E eu percebi que ele tem um disparo um pouco mais rápido Não sei se é impressão minha Mas eu acho que eu vou mudar bem se eu usar ele de novo Já vai começar aqui a partida 3, 2, 1 E só bora! Bom, a minha estratégia vai ser o seguinte Eu vou correr para cá Já vou acertar nesse daqui Vou passar aqui por dentro E chegar nesses alvos Quando eu chegar aqui nessa parte Já vou pegar o Power Up Acertar mais esse Mandar nesses daqui também Até chegar nessa porta Quando eu chegar aqui Já vou acertar em cada um desses muito rapidamente E vocês perceberam Que nessa parte aqui eu estou sozinho Então eu vou conseguir Opa, agora alguém já chegou Mas olha o tempo como eu fiquei sozinho aqui nessa área E é uma área com muitos alvos Então isso me deu muitos pontos Daí agora eu vou tentar subir Vamos ver se alguém já veio para cá Sim Mas aí agora eu posso sair voando E aqui de cima procurar por mais alvos Ó, já vi que aqui tem mais alguns Então eu venho voando, voando, voando Desço um pouco E já acerto esses daqui, ó Estou sozinho acertando nesses daqui Beleza Agora eu já vou para aquele outro ali E já já o Frost vai chegar Então eu já tenho que ficar perto Porque ele vai brotar aqui em algum momento Enquanto ele não chega Opa, agora ele chegou Peraí que eu já estou com um plano aqui Essa é a melhor estratégia Ó, ele apareceu ali Daí eu continuo voando Até esse Power Up Desço aqui Coleto o Power Up Volto correndo Já saio voando E olha só Estou acertando nele Com um Super Power Up E ainda na altura Agora vai acabar o meu voo Eu vou descer E continuar acertando nele aqui, ó Ele está na minha mira O tempo todo E eu estou com um Power Up Super forte ainda Pronto Ele já está acabando Agora acabou o meu poder também do Power Up E eu já saio correndo Procurando por mais alvos A estratégia também É você correr pra um lugar Onde a galera não está Porque é mais fácil De você encontrar ainda por alvos, né Deixa eu vir pra cá Olha lá Ali tem mais um Já vou voando até ali Pronto Já está na minha mira Agora tem mais um lá em cima Vamos ver se eu consigo chegar lá Tem 20 segundos ainda Estou chegando Estou chegando Foi entrar na minha mira agora Acertei mais um Agora vamos procurar Menos de 10 segundos Onde estão os outros alvos Também só tem mais 2 agora Ah, tem um lá em cima Ah não, é um pet Nossa, quase acertei no pet Aí acabou o tempo Será que deu bom pra gente? Vamos ficar em primeiro? Aê, fiquei em primeiro lugar E a minha equipe também foi a vencedora Eu marquei 1495 pontos Então agora vamos ver Se eu vou conseguir colar uma figurinha Já vou abrir aqui a parte do meu Algum de figurinhas Olha lá, ó Você quer brincar na neve Figurinha desbloqueada Antes, quando eu tinha jogado E não fiquei em primeiro lugar Não apareceu nenhuma figurinha De Freezing Fun Então eu acho que sim Você precisa ficar 5 vezes Em primeiro lugar Agora eu vou jogar mais 5 partidas Ficando em primeiro lugar Em todas elas E volto aqui pra mostrar pra vocês Vamos gritar Qual o cor que tem nossa alegria Quantos montes tem nossa energia E o PTX é junto salvar Pronto galera Ficamos mais uma vez Em primeiro lugar Agora somando 5 partidas Vencedoras Daí agora eu acho Que vai desbloquear Todas as figurinhas Pelo menos foi isso Que eu fiz na minha conta Peter Games Aê, conseguimos Aí você vem aqui agora Nas figurinhas E olha só Já vai ter desbloqueado Essa daqui Que disputa congelante Muito que bem E essa daqui também Rainha das Geleiras Aê, turma Então basicamente Pra você conseguir As figurinhas do Freezing Fun Você tem que jogar 5 partidas Vencendo elas Em primeiro lugar Nas 5 partidas Nas 5 vezes Que você jogar Beleza? Então eu espero Que eu tenha ajudado A você que também queria Ter essas novas figurinhas Aí no seu álbum As novas figurinhas De Gravidade Zero E mais uma vez Lembrando Que hoje tem live No canal Peter Games Às 19 horas 7 da noite Venha comigo Jogar Se divertir E marcar muitos pontos Para o Team Votes Olha só Que servidor animado Turma Então Nos vemos hoje Às 19 horas 7 da noite No canal Peter Games Participe das minhas lives No canal Peter Games Durante todo o evento Gravidade Zero Clique na bolinha Se inscreva no canal E vem jogar PKXD Comigo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida